E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com nossa programação nostálgica aqui no canal. Lembrando, se você curte conteúdos nostálgicos, retro game, você está no lugar certo. Aqui a gente sempre faz vídeos de jogos aí que marcaram a nossa infância, marcaram os anos 80, 90, até menos até que isso. E hoje estou trazendo para vocês uma nostalgia aí do Race aí. Falo de Road Rash, o Road Rash da era 32 bits. Só que a gente vai estar jogando a versão de PC, cara. Esses camarada aí deformado aí são os personagens do jogo. A gente vai de Milwake John. Esse vídeo aqui, cara, seria para ser em formato de live, entendeu? Sendo que devido ele ser um jogo muito antigo, a resolução dele não estava batendo com o meu renderizador de live, entendeu? Então eu optei por estar fazendo ele em vídeo mesmo, entendeu? Aí dá até vários erros aí de mídia aí, ainda mais que eu estou usando o Windows 10. Mas esse jogo aqui era mais compatível com o Windows 7, clássico, e com o Windows XP. É um jogo muito leve, muito trapassado, entendeu? Então a mecânica dele é muito diferente, cara. Mas estamos aí, fazendo o nosso gameplay aqui. E eu já dei a primeira cambalhota do jogo, já no início, cara. Caramba. A sorte que não tem polícia aí. Rapaz, já fui atropelado de novo. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, chegar até o final já é um prêmio então. O jogo já começa com essa dificuldade extrema assim, cara. Estou jogando o Big Game Mode, que é o modo que você adquire dinheiro. É um modo carreira. Você pode ir comprando motos e avançando o nível e o jogo ficando mais difícil, mais insano, com mais polícia nas pistas aí querendo me prender. Agora, uma coisa que esse jogo aqui vai ficar devendo a gente, são as animações em filme real, em live action. Aquelas animações. Quem jogou a versão de SEGA 7, de 3DO e Playstation aí, sabe que após a escorrida tem uma animação. Ou do nosso personagem comemorando, tirando o chifre aí com os perdedores, ou então da polícia aí, né? Zoando com a cara de quem bate aí e acaba sendo detido. E outra coisa também que a gente vai ficar na saudade aqui, sem esse conteúdo, são as músicas, cara. Não fui eu que tirei as músicas desse jogo. Esse jogo aí tem muita banda consagrada aí, como Soundgarden, Swever Drive. E o tema deles toca durante o jogo todo, cara. Mas essa versão aqui que eu consegui, não tem as animações e também não tem essas bandas de rock aí, nem a música deles tocando durante o gameplay. Ih, mais uma batida. Ih, agora fui preso. Caraca, mano! Agora não teve jeito, cara. A polícia apareceu na hora, mano. Ó, aí, aí. A única animação que nós veremos é essa daí, ó. Perdi 400 dólares. E perde um dinheiro, hein? Esse jogo aqui não é bom. Vou voltar lá de novo. Esse jogo aqui não é bom pro pai do Cri jogar ele, não. De novo essa falha aí na tela, cara. Que feio. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. É porque eu ainda tô me aquecendo ainda. Mas depois que eu pegar a manha de volta, cara, eu cheguei longe nesse jogo aqui, cara. Jogando a versão de Saga Saga 7 e Playstation. Mas, cara, eu sou tão azarento que as duas versões em CD que eu joguei, ambas davam problema depois de um certo tempo. Depois que eu consegui adquirir bastante moto aí, dinheiro aí, e níveis também, o jogo simplesmente parava de rodar, cara. Um colega meu que teve esse CD aí, pra Playstation, ele falou que a versão dele rodava de boa e ele zerou o jogo. Entendeu? Então, eu gostaria muito de terminar esse jogo mesmo aqui. Que esse daqui é um dos jogos que marcou minha juventude. Antes de obter essa mídia aqui em CD, quando tinha meu Saga Saturno, eu aluguei muito esse jogo aí na... Na extinta Timbre Vítica, na locadora aqui de... aqui perto da localidade aqui, onde eu moro. Alugava isso como um louco, cara. Todo final de semana eu ia alugar esse CD aí, no Rod Hatch aí. Espero que ele tenha caído. Eu tô em segunda. Quase lá. Eu cheguei a conseguir uma versão pra PC aí, um tempo atrás aí, que tinha as músicas. Durante as corridas tocam as músicas aí, um solo de guitarra e bateria aí, maneiro, cara. Bem insano. Esse jogo aqui, a gente pensava que ele teve início no Saga Saturno, né? Ou no Playstation, mas não. Ele começou lá atrás no 3DO, cara. Fala dessa versão aqui, em 32 bits, que antes disso ainda tem a versão de Mega Drive lá atrás ainda, né? Que não é esse mesmo jogo aqui, é outro Rod Hatch. Mas esse daqui eu acho que é o mais famoso que existe. Que deveria se chamar até Rod Hatch 2, né? Mas não sei por que, só se chama Rod Hatch. Então, vamos aí, em primeiro lugar. Agora é só manter... Manter a moto em pé agora, não cair mais. Eu só queria fazer uma live desse jogo aqui, mas como não foi possível... Eu tô aqui gravando ele aqui. Vou renderizar. E se caso a série ficar boa no canal aí, eu dou continuidade aí. Mas se eu ver que não deu bom, ao menos fica aí uma homenagem a esse grandioso jogo. E também é uma demonstração pra quem não conhece Rod Hatch também. Se eu bater agora, já era, hein? Lembrando que eu já perdi 400 dólares. Se eu bater agora, é prisão na certa e game over. Eu tenho certeza que esse cana tá na minha cola. Rapaz... Até eu senti o vento aqui desse carro do meu lado. Opa, terminamos a corrida. Yeah, baby. Vencemos. Finalmente estreamamos com a vitória até. Aí, a animação. A galera comemorando. Fiquei com... Mil dólares. Segundo ficou a Bose. Em terceiro, a Honda. Ou Honda, sei lá. Bom, agora a gente... Passamos da The City, né? Vamos correr em Sierra Nevada. Eu acho que, à medida que eu vou conseguindo todas as pistas aqui, eu avanço de nível no jogo. Atropelar a galera. É divertido, cara. Atropelar esse povo. Essa fase aqui, pelo que eu lembro, ela vem muito... É... Vem muita caminhonete aqui, cara. Muita saveira. Então... Daqui a pouco ficar de antena ligada... Olha aí. Muito carro vai aparecer aí daqui a pouco, aí, cara. Se não falha a memória, depois que o jogo fica insano, começa a vir carros até na contramão, cara. Se não for... Se eu não estiver enganado sobre esse Road Rash aqui. Se, de repente, for em outra aviação que eu vi isso. Esse aqui é um jogo muito doido e muito rock'n'roll Road Rash 1. Olha os dois caindo no tapa ali. Eu só... Eu só quero ultrapassá-los. Deu uma atrasada em ambos. Perseguindo a liderança. Eita. Derrapando pra caramba eu tô aqui. Ah, de novo, cara. Tá nem correndo tanto assim. Eu aposto que foi só porque eu dei essa derrapada aí. Que não tem como evitar. Aqui os comandos é só correr, frear e bater. Ainda tô em terceira, sinal que os caras tão correndo bem. Cara, eu considero esses gráficos aqui desse jogo bonito até hoje, mano. Muita gente que vê esse vídeo aqui, olha pra... Pô, gráfico estranho, cara. Muito pixelado, muito quadrado. Sempre achei esse jogo bonito e acho até hoje, cara. Pra mim é, sem sombra de dúvida, o melhor dos Road Rash já lançado até hoje. Uns fãs chegaram a fazer aí um remake, né? Acho que é Redemption. Road Rash The Redemption. Com todo respeito, jogo bom, mas... Road Rash é esse daqui, cara. Apesar que esse daqui não tá completo. Mas a jogabilidade real e fiel de Road Rash tá nesse jogo aqui. Não pode aparecer polícia agora aí. Tem um na minha cola aí, um cara aí, um tal de Mike. Ah, ele aí. E ele não desistiu, cara. A um por pouco ele não batia no carro ali, cara. Faltou pouco. Ele coligiu. Opa, venci. Ainda atropelei o bandeira ainda. Opa, venci. Winner. Miluic John Finnis. His first place. Com isso, ganhei mais mil dólares. Fui pra dois mil dólares. A partir de cinco, seis mil, eu já posso comprar uma motinha já de humilde. O que não pode é ser preso aí e perder o dinheiro, né? Isso que não pode. Ó, querendo me jogar na parede. Quase. Deu ver ele. Ele foi de ralo, mano. Ele levou o Depit ali. Levou o Fatality ali na parede. Olha. Vamos perseguir essa liderança aí. Filme forte aí, né? Na luta. Eu tô com medo de bater aí na traseira deles aí e voar longe, mano. É a fogo. Esse jogo aqui, às vezes, ele apela, cara. Um autobate e já aparece uma polícia ali na frente ali pra te prender. Parece que eles são sumonados, sabe? Aparece do além. Era engraçado, cara. Quando eu tava correndo isso daqui, na época que jogava isso pra Sega Saturno, tava indo bem na corrida e daqui a pouco batia. E quando eu levantava, já... A CPU já sumonava um... Um policial já na moto perto de mim pra me prender. Eu tô achando a dificuldade desse jogo aqui já até alta pra início de jogo. Eu tô no nível 1 ainda. É assim. Você vai aumentando o nível... À medida que você... Aí, apareceu a polícia. É o que eu falei. Agora é a hora de ficar antena ligada. Caraca, vim pra pista mais estreita. É o que eu tava falando. Aí você vai passando de nível. Nisso que você passa de nível, as motos... Seus concorrentes começam a correr mais, entendeu? Eles vão comprando outras motos mais velozes, mais furiosas. E você é obrigado a comprá-las também pra você poder competir com eles, entendeu? Se você continuar com a sua mesma motoca, você começa a perder a corrida aí direto aí. Começa a levar muita desvantagem e não ver a cor do dinheiro. Espero que tenha sumido esse policial aí que tava me perseguindo. Ó, agora que a gente voltou pra City... Máxima precaução aí pra não tomar um tombo. E perder dinheiro. Não, caraca, que sorte. O que eu fiz ali? Eu reduzi. Gardei. Ah, garoto. Eu tive que reduzir ali e rezar muito pra não bater. Foi pura sorte isso agora. Mais uma vitória. Vamos pra 3 mil dólares, né? Daqui a pouco já vamos ter que pensar em correr com a nova moto. Ah lá, John, level 1, cash 3 mil. Tá vendo? Tô no nível 1 ainda. Se eu vencer agora essa corrida da Napa Valley... E a próxima que é a Pacific Highway... Provavelmente eu vou pra nível 2, entendeu? E nisso já terei que comprar uma nova moto. Zoni ele também. Eu acho que essa pista aqui tem um outro caminho. Ó, parece que tinha um caminho diferente ali pra direita ali. Eu jogava isso daqui quando eu era moleque. Eu era tão viciado que eu sabia todos os caminhos secretos das pistas nesse jogo. Peguei a ponto de parecer até ser um desenvolvedor do jogo. De saber todos os clichês... Os glitch, aliás. E os bugs do jogo. Caraca, levei um tapa ali bonito, mano. Ele caiu. E a pá, aqui eu levei desvantagem. Que aqui eu perco em aceleração. Tudo bem, aqui eu fico longe de veículos deles também. Dos meus concorrentes, mas aí... Já tô no terceiro lugar aqui, levando dificuldades pra... Pra ganhar uma colocação. O único bom que eu tenho as pessoas aqui pra mim ficar atropelando. Aí, perdi posição pra caraca, mano. Caraca, que besteira. É, novamente no jogo. Só que agora a gente já tá... A metade já. Aí. Perdi muita colocação. Caramba. Já estamos aí um pouco mais que a metade do circuito já. Não deu adeus a corrida ali, praticamente. Opa, segundo, hein. Olha que eu ainda consigo perseguir a liderança, hein. Ah, para de mentira, cara. A medida que, ó... O... A pontagem ali vai diminuindo, eu acho que a corrida vai acabando. Eu acho que funciona dessa forma. Olha aí a liderança aí. Só manter, só manter. Para ficar ligadão agora. Não bater de bobeira aí, dá deusa corrida. Se bater, nem em terceiro eu consigo ficar. A CPU aqui joga meio que desleal. E olha aí. Yeah, baby! Segui, mano, ainda. E mais uma graninha na caixa. Winner. Millie Rick Jones, first place. Mil. Eu acho que depois... É, fiquei quatro mil. Eu acho que depois vai passar a pagar até mais, cara. That's ready to race. E, rapaz, essa pista aí é complicada, hein. Porque ela é estreita. E outra, se eu cair de cima dessa ponte aqui, cara, perde. Não tem nem desenrolo. Perde de uma vez só. Ainda perde a moto, perde dinheiro. Eu esqueci até de mencionar isso aqui. Quando você danifica totalmente sua moto na corrida, você não corre mais nessa corrida. E na próxima você já perde um dinheiro que é investido aí no conserto da sua motocicleta, entendeu? Então, não é só a polícia que dá prejuízo, não. Você... Você não ser cuidadoso nas pistas também resulta nisso. Olha, tá doido pra me derrubar, cara. Tô dando correntada ali no meu cérebro. Esse jogo aqui, o gráfico dele me lembra muito também o Doom, cara. É um 3D bem quadrado, bem pixelado, igualzinho as versões antigas de Doom. E eu joguei esse jogo na mesma época que o Doom mesmo. Na época que era febre, né, jogos assim, né. Alguns caíram no esquecimento e outros, que nem esse daqui, se eternizaram. E ele não perdeu velocidade, mano. Impressionante. Se isso acontece comigo, eu ainda caí, ainda e bati. Aí ele de volta aí, é o cara chato, mano. Ele veio na intenção de tirar a minha tensão. A intenção dele era essa, tirar a minha tensão. Se não prestar atenção na minha frente, acaba batendo. É, né, uma ameaça. Então, com certeza, vai aparecer a polícia aí já já, quer ver? Mas, mole é demais, o santo desconfia. Eu escutei um som de moto também. Além da minha. Aí. Tinha que ser esse cara, mano. Caraca, ele me perseguiu até o final lá. Me chutando ainda. Caraca, que roubo, mano. Foi heróico, hein. Esse gameplay aí foi mega heróico. Winner. Milwik John Finis in first place. Level progression. Viu aí? Avancei pro level 2. Agora, o que que vai acontecer daqui pra frente? Eu sou obrigado a comprar uma moto melhor. Pra poder levar vantagem com eles, entendeu? Só que isso daí vai ficar pro próximo gameplay. Porque, se não, fica muito longo também o nosso, nossa jogatina, entendeu? Vou dar um save aqui no jogo. E a gente continua. Se caso eu vier aí que o vídeo teve uma boa repercussão, que a galera aí que acompanha o canal gostou.